No Brasil, de cada 10 reais investidos em ciência e tecnologia, 4 estão concentrados no estado de São Paulo. Se não me engano, o relatório diz que 40% dos investimentos em ciência e tecnologia no Brasil se concentram só no estado de São Paulo. Representa uma fatia muito importante. Isso é a realidade, esse é o retrato. Mas esforços existem justamente para interiorizar e para criar fenômenos. E, por exemplo, o reúne, quer dizer, a criação de universidade em outras partes do país e até ter campi fora dos lugares ou das cidades clássicas, dos centros urbanos ou dos centros acadêmicos clássicos, permite criar uma atratividade lá também em outras regiões do país. Isso é muito bom, é muito positivo, é muito interessante. É claro que precisa ser fortalecido, que não se consiga fazer todo esse caminho em um ano ou em poucos anos. E são áreas que precisam, como a educação, que precisam investimento e continuidade, continuidade nessas políticas para fortalecer um tecido, uma rede completa de pesquisadores no país inteiro e no país que está dialogando com o resto do mundo. Na média mundial, em geral, 1,7% do PIB, do PIB, do PIB, dos países, é gasto com investimentos em ciência e tecnologia. No Brasil, essa média é de 1,09%, ou seja, um pouco menos do que é uma média internacional. O Brasil gasta pouco em ciência e tecnologia? Tem melhorado. Tem melhorado nos últimos anos. Os dados que estão refletidos no relatório mundial são dados de 2007, então até tem alguma desfasagem. Acho que nos últimos anos o governo tem feito mais esforços para colocar mais recursos, digamos, na pesquisa e desenvolvimento, na ciência e tecnologia. Mas ainda pode fazer mais. E se o país aposta em uma sociedade de conhecimento, precisa dedicar muito mais que essa média de 1,7% do PIB. Acho que o conhecimento hoje é uma área que precisa realmente ser um motor. E um motor, quer dizer, uma prioridade do governo, uma prioridade de política pública, de política de Estado, não se expressa com 1, 2 ou 3%. Se expressa de uma forma muito mais... tem que se expressar de uma forma muito mais contundente, muito mais forte. E esperamos que nos próximos anos vamos ver o Brasil seguir esse caminho da progressão, mas vamos também participar de uma forma ainda muito mais forte nesse aspecto, com uma fatia do PIB mais importante. Porque hoje o Brasil, por exemplo, tem mais ou menos 130 mil pesquisadores vivendo de suas pesquisas. Isso é 10 vezes menos que os Estados Unidos, é 10 vezes menos que a China, mas é 4 vezes mais que o México. Quer dizer, é muito interessante ver essas comparações. Quer dizer que o Brasil ainda não é ao mesmo nível que os Estados Unidos ou a China, claro que tem um potencial muito grande, mas já tem agora uma comunidade, 130 mil pesquisadores no país, não é uma pequena comunidade. E nesse sentido o Brasil está muito melhor que os outros países latino-americanos. Até porque em números absolutos somos 190 milhões de habitantes, em números absolutos o Brasil tem investido em ciência e tecnologia, mais ou menos a mesma coisa que hoje investem em Espanha ou Itália, mas que na prática, na hora de rever ou de colher os resultados disso, a gente tem mais dificuldade. Por que será? É porque o Brasil começou, vamos dizer, mais recentemente. Você não pode recuperar, digamos, um atraso de décadas em poucos anos. E, claramente, por exemplo, na área da educação e a péssima qualidade da educação ou a falta de qualidade da educação no Brasil é um elemento que hoje representa um freio para o desenvolvimento, digamos, daquela população de pesquisadores futuros. Porque países que têm feito 50 anos atrás, 100 anos atrás, investimentos fortes na sua educação, têm um conjunto, têm um povo formado e uma exigência com respeito à qualidade do ensino muito maior, que permite fazer acima disso uma classe de pesquisadores de altíssima qualidade. Então, você não pode resolver isso em um mandato, dois mandatos. Não precisa continuidade, precisa esforço, precisa uma conscientização e uma determinação da sociedade brasileira para não só entender que isso é importante, mas que tem que virar uma prioridade. Por causa da crise econômica de 2008, a maioria dos grandes financiadores de pesquisa nos Estados Unidos cortou até 25% de seus gastos com ciência e tecnologia já no ano seguinte. O senhor mencionou os números do relatório até 2007. De lá para cá, o mundo enfrentou uma grande crise econômica. Dá para prever, passados esses três anos, o que vem no próximo relatório? A gente vai ter surpresas positivas ou negativas nesse cenário traçado pela Unesco? Bom, é ainda muito cedo, digamos, para ver exatamente, para enxergar o que vai aparecer, digamos, como tendência nos próximos cinco anos. Mas podemos perceber e podemos intuir que na área de ciência e tecnologia, como em muitas outras áreas, o Brasil se saiu bastante bem nesse momento de crise e até talvez um pouco melhor que vários outros países. Então, de repente, vamos ter surpresas interessantes, porque no momento de uma contração, por exemplo, orçamentária em vários países, na área de ciência, pesquisa, ciência e tecnologia, talvez vamos enxergar que o Brasil não tem perdido, digamos, esse poder, essa força, não tem esse fôlego que tinha para desenvolver a ciência e tecnologia. Agora, acho que o Brasil tem que ter muito cuidado também, porque esses momentos podem levar a um certo tipo de euforia que nos torna meio cego e que não permite enxergar que é uma janela de oportunidade para fazer muitas coisas que talvez não sejam tão fáceis de fazer no futuro. E o senhor vê essa cegueira aí no nosso ambiente? Há um pouco de cegueira no ambiente atual do Brasil. O que nós não estamos enxergando? Que oportunidades e janelas são essas? Acho que... Esse momento precisaria de mais radicalidade em investimento na educação. É o momento realmente para não perder essa oportunidade. É o momento para recuperar aquelas décadas perdidas ou descuidadas, vamos dizer, de uma educação de qualidade para todos. Então, acho que nesse momento, vamos dizer, positivo como aquele que o Brasil está vivendo, sempre seria muito mais determinação para dizer agora vamos realmente recuperar esse atraso. Vamos fazer esse salto qualitativo que o Brasil precisa. E, claro, que hoje estamos comendo, como se diz no meu país, o pão blanco. Mas, talvez, vamos ter no futuro, não se sabe exatamente o que vai acontecer. Vai chegar o momento de vacas magras, de momentos de mais, vamos dizer, constrangimento, de menos possibilidade de investimento e o que não foi feito, não será feito naquele momento. Muito obrigada por essa conversa. Conversamos nesse programa com o Van Sandefurni, representante da Unesco no Brasil. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela sua atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri